Mais um problema resolvido através do programa Piracicaba Agora, que a população tem voz e tem vez. Problema resolvido, mostramos o problema, entramos em contato com a prefeitura, demanda da população. A prefeitura foi lá e solucionou, e claro, tá aí, problema resolvido. Aqui é como estava, Naná? O buraco é aqui na rua Grécia, de esquina com a rua Itália, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. De Santa Bárbara do Oeste, põe de novo esse áudio pra nós, morador, morador de Santa Bárbara do Oeste. Um forte abraço, quero agradecer a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Problema resolvido da cidade Santa Bárbara do Oeste, que está participando conosco aqui. Olha como é que estava o problema, dá pra mostrar como é que estava? O buraco é aqui na rua Grécia, de esquina com a rua Itália, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Tá aí o problema como estava, nós entramos em contato com a prefeitura municipal da cidade Santa Bárbara, vizinha Piracicaba, problema resolvido, tá aí, olha só, gente. Oi, Neto, boa noite. Neto, depois de muitos dias, ó, vieram arrumar o buraco aqui, mas enquanto passou os dias, quase aconteceram vários acidentes aqui, mais um motoqueiro caiu, aí hoje que vieram arrumar. Eu quero agradecer o programa pela ajuda, tá? Obrigada, boa noite. De nada, de nada, olha aí, tá vendo, ela alertou, hein? Vários motoqueiros quase que caíram contra aquele buraco, mas depois aí, né, da intervenção, população, programa Piracicaba, agora a prefeitura foi até o local e fez aí a operação tapa-buraco. Problema resolvido, põe o selo pra nós aí de problema resolvido. Cidade Santa Bárbara, hein? Cidade Santa Bárbara, hein?